Agora o Jornal da Rede Alespe vai conversar com a Silvia Mazruc, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária. Ela nos fala sobre agricultura digital. Bom dia, Silvia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Um tema bem interessante, essa questão de agricultura digital. A gente sabe que o Estado de São Paulo é uma grande potência nessa questão e o agronegócio é uma grande potência para alavancar a economia do Brasil nesse momento, não é? Sim, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, com certeza, as tecnologias digitais é a grande oportunidade aí para o Brasil e também para o Estado de São Paulo continuar aí como grande protagonista na agricultura, tanto no cenário nacional quanto internacional. Por que as tecnologias digitais são a grande aposta para a transformação da agricultura aqui no nosso país? Doutora, você me ouve? Desculpa, interrompeu a pergunta. Eu não ouvi toda a pergunta. Por que as tecnologias digitais são a grande aposta para a transformação da agricultura aqui no nosso país? Bem, todo mundo está passando por um processo de transformação. E na agricultura não poderia ser diferente de transformação digital. Por quê? Na verdade, é que o consumidor está mudando. A gente sente muito isso agora até nessa pandemia. O consumidor é muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a questão da transparência no processo de produção, a origem dos alimentos que ele consome. E para o Brasil continuar como protagonista na agricultura mundial, como um dos grandes celeiros da agricultura, ele vai ter que incorporar cada vez mais novas tecnologias. O que nos trouxe até aqui nos últimos 40 anos foi uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. E nos próximos anos, para a gente aumentar a produtividade, sem muita expansão diária, otimizando a questão dos recursos naturais, a gente vai precisar cada vez mais dessas tecnologias digitais, em toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção, na parte de fabricação de insumos, dentro da porteira, do plantio à colheita, na parte de pós-produção, na etapa de armazenamento, distribuição, logística. Então, as tecnologias digitais se tornam fundamentais para que a gente consiga manter esse protagonismo na agricultura. E no estado de São Paulo também. Por quê? O estado de São Paulo é o estado mais pujante do Brasil. E isso devido a dois grandes fatores, vamos dizer assim, a agricultura e o alto polo de tecnologia. Então, cada vez mais, essas tecnologias têm que ser utilizadas, a gente utiliza muito na indústria, na saúde, falamos aí de cidades inteligentes, mas hoje nós temos uma grande oportunidade de usar essas tecnologias disruptivas também na agricultura. Quando eu falo tecnologias digitais, tecnologias disruptivas, eu não estou falando só da tecnologia da informação e comunicação, estou falando de biotecnologia, nanotecnologia, ciência cognitiva. Todas essas tecnologias, elas podem agregar muito valor em toda a cadeia produtiva agrícola, seja na área de grãos, de pecuária. Então, o nosso desafio é como integrar essas novas tecnologias, como o produtor pode ter sensibilidade para investir nessas tecnologias, porque aí tem a questão, nós temos vários desafios. Primeiro, a capacidade de investimento do pequeno e médio produtor, isso provavelmente deve ser feito através de associações, de cooperativas, e temos também o grande desafio aí da conectividade no campo, que é hoje apenas 20% dos produtores rurais que acessam a internet móvel através do smartphone. Então, nós temos uma capacidade, uma necessidade de expansão da conectividade no campo. Pois é, e a gente vai vendo, nós escutamos há algumas semanas, o presidente da Embrapa, aqui no Jornal da Rede Alespe, falando como esse ano, para o agronegrócio, diferentemente de outros setores do país, terá um grande crescimento. E você falava da questão central do Estado de São Paulo. E como que a Embrapa, então, tem trabalhado com esse lado tecnológico do agronegócio? Então, a Embrapa, por ser uma empresa pública, ela tem se posicionado como um grande facilitador desse ecossistema de agricultura digital. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos trabalhado junto aos órgãos estaduais de pesquisa, com o Instituto Agronômico, com o Instituto de Economia Agrícola. A gente tem discutido também com as universidades, a USP, a Unicamp, como fomentar esse ecossistema de agricultura digital, criando um agrohub de inovação em São Paulo. Com a Exalp, em Piracicaba. Então, nós propomos aí, a gente vem discutindo em São Paulo, isso a gente apresentou até no Ministério da Agricultura, a gente trabalhar no corredor tecnológico, onde a gente integra de São Paulo, da capital, até Campinas, que é um grande polo tecnológico, Piracicaba, que é um polo na área do agro, retomando, acho que caiu, esse hub de inovação, a gente trabalhar no corredor tecnológico da capital, São Paulo, passando por Campinas, Piracicaba, São Carlos, até Ribeirão Preto, trabalhando aí com a questão da agricultura digital. Porque a gente vê que, num ecossistema de inovação, para ele ser assertivo, precisa que essas instituições, tanto os órgãos estaduais, como as universidades, como as empresas privadas, estaduais e federais, como também as empresas públicas, federais e estaduais, as empresas privadas, startups, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa fazer diferença na agricultura. Agora, o que a gente, eu queria que você falasse, Silvia, para a gente, justamente de como estão funcionando as pesquisas com a cooperativa dos plantadores de cana aqui no estado de São Paulo, que é um setor também muito importante para o nosso giro econômico. Sim, a gente tem um projeto na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com a Popla Cana, em São Paulo, onde a gente tem um dos grandes desafios é a questão da rastrabilidade, como eu falei, a gente, além de preocupar com a segurança alimentar, quer dizer, a produção de alimentos, a gente tem que preocupar que esses alimentos sejam figuros. Então, a gente tem um projeto grande na área de rastrabilidade, envolvendo em tecnologias, como o blockchain, em parceria com a Popla Cana. A gente também tem um projeto com eles na área de planejamento e monitoramento da lavoura, através de imagens estratégicas, imagens capturadas por drones. Então, como essas imagens podem auxiliar na tomada de decisão do produtor rural. Então, nós temos um projeto nessa área. Nós temos também projetos aqui com parceiros na área de cítricos, que é também muito importante, né? Na economia do estado de São Paulo. Na área, usando imagens de drones para contar frutos. Então, na área de laranja, por exemplo. Isso ajuda muito a melhorar o planejamento do produtor rural, mas também a reduzir custos. Nós temos também projetos na área de irrigação inteligente, usando aí tecnologias como internet da cores, da IoT, para fazer uma irrigação mais assertiva na área de uva, por exemplo. E você pode trabalhar com isso, economizando aí 30% de água na produção agrícola. Nós temos também projetos nessa área de uva também, para estimar a produtividade, usando aí visão computacional. tem um projeto aí piloto também na área de café. Então, nós temos a área de agricultura de precisão mais voltada para café, que é também uma cultura muito importante aqui no estado de São Paulo. Temos vários projetos em brava, com parceiros públicos e privados aí nessa área. Sílvia, e quais os benefícios do uso das tecnologias digitais no campo? Fica restrito à produção ou a toda a cadeia que ela envolve? Não, na verdade, não é só na produção. A gente ouve muito falar de tecnologias digitais ligadas à produção. Realmente tem uma alta demanda, mas ele, os benefícios das tecnologias digitais cobram toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção. Quando nós falamos, um exemplo, na pré-produção, que a gente tem que aproveitar, identificar genes mais resistentes a doenças, recultivados, mais resistentes das doenças, a variação climática, isso aí a gente utiliza muita tecnologia digital, a gente utiliza muita parte de análise de dados, genômicos e proteômicos para prospectar esses genes. Isso aí na etapa de pré-produção. Também na etapa de consumo, na pré-produção, é usado muito dados, a parte de integração de dados, a parte de analítica, aí nessa etapa. Dentro da porteira, na etapa de produção, do plantio ou colheita, nós temos muitas tecnologias ligadas à questão da agricultura de precisão, automação e robótica. Mas hoje, a agricultura digital estende essa questão da agricultura de precisão, que antes era só comunicação de máquinas inteligentes. A agricultura digital, ela vem para você utilizar esses dados de telegênese, então você tem dados de testores, dados de imagens estratégicas, colheitadeiras automáticas que estimam a produtividade por talhão. São dados diferentes, de telegênese, onde você pode estar trabalhando com esses dados brutos, transformar informação e conhecimento para auxiliar a tomada de decisão do produtor, no planejamento e na gestão da propriedade rural. E é esse o conceito hoje da agricultura digital, é trabalhar com essa agricultura mais baseada em conteúdo digital. E na etapa de pós-produção, armazenamento, distribuição e logística, a tecnologia também, as tecnologias digitais são muito importantes para você fazer um maior planejamento, da sua etapa de armazenamento, distribuição, modelo de distribuição que está mudando em vários, de armazenamento, distribuição, está mudando em vários setores devido às novas tecnologias digitais e está também chegando na agricultura. Você pode planejar melhor sua etapa de comercialização e logística. Então, as tecnologias digitais, elas trazem benefícios para toda a cadeia produtiva. Além de ajudar a melhorar o aumento da produção, a produtividade, reduzindo os custos, ela ajuda, como eu falei, na otimização dos recursos naturais, ela ajuda você a garantir, dar mais transparência ao processo da produção até o consumidor, a questão da respirabilidade, ela ajuda também na etapa de otimização de maquinários, de logística. Então, ela tem vários benefícios aí na agricultura, na cadeia produtiva como um todo. Ela tem uma oportunidade de agregar mais valor em toda a cadeia produtiva. E, Silvia, a gente vai vendo o quanto o uso da tecnologia auxilia em todos esses processos. E eu ouvia justamente do presidente da Embrapa falando que as pessoas não imaginam o quanto um grão de soja tem de tecnologia e vai muito dentro disso que você está falando para a gente agora, não é? Sim, por exemplo, esse exemplo mesmo que você colocou muitas pesquisas e trabalhos na área de biotecnologia e bioinformática estão por detrás anos de pesquisa para você ter que cultivar os mais adaptados para várias regiões. Um outro exemplo que a gente não tem ideia é muitos esses trabalhos de pesquisa que usam as tecnologias digitais subsidiam muitas políticas públicas. A gente está aqui na LEP, por exemplo, a gente tem o zoneamento agrícola de risco climático que é uma política pública que auxilia o produtor rural com a janela de plantio mais adequada para ele plantar, para ele ter menos risco de perder. Então, o Ministério da Agricultura publica anualmente as portarias com as melhores janelas de plantio para você plantar e isso subsidia o crédito agrícola e o seguro rural por parte dos bancos, todos consultam essa política pública. Por detrás disso, a indrata informática que teriam encontras 30 unidades da Embrapa, a gente recebe dados de estações agro-meteorológicas, gera os modelos climáticos, gera essas matrizes de risco, valida isso para o setor produtivo antes de encaminhar isso ao Ministério da Agricultura. Por detrás disso, tem muita parte de consultação aplicada, organização do dado grupo, modelos climáticos para você gerar, inclusive, técnicas de inteligência artificial para você analisar esses dados e gerar essas matrizes de risco e aí, onde o Ministério vai se basear para gerar as portarias que vão ser publicadas no diário oficial. Nos dois últimos anos, o Ministério da Agricultura, a Ministra, demandou que esse tipo de informação fosse colocado de uma forma mais amigável para o produto rural, para as cooperativas, associações. Então, a Embrapa, a Embrapa Informática, desenvolveu alguns aplicativos em parceria com o Ministério, que é um outro mecanismo de forma mais acessível para o produtor rural acessar a informação. Então, nós geramos, no ano passado, no plano Sáfio 2019, um plantio certo, onde o produtor rural pode acessar, baixar esse aplicativo na loja da Embrapa e ele pode ver essas matrizes de risco para 54 culturas, ele coloca o seu município, estou na região de Manilha, quero plantar milha e qual a época mais adequada vai aparecer numa interface bem amigável para a produtor rural, tudo baseado nessa política pública do zoneamento. Esse ano, no plano Sáfio 2020, a Ministra lançou um outro programa, que é o programa de seguro rural, que também tem um aplicativo na loja da Embrapa, onde a gente disponibilizou dados sobre a seguradora, sobre a subvenção rural, que também que se baseiam nas informações do zoneamento agrícola para conceder o seguro rural para a produção rural. Então, a gente, hoje, a gente tem tecnologias também, aplicativos, que é uma forma fácil para o produtor acessar via seu smartphone, que estão disponíveis aí na loja da Embrapa. Tem o programa de insumos, também, que foi lançado para o Ministro em maio deste ano, 2020. Então, um aplicativo onde a gente pode consultar toda a parte de produtos baseados em insumos biológicos, na área de agricultura orgânica, inoculante, que são bases de dados também do Ministério da Agricultura e que estão disponíveis aos produtores aí via aplicativos móveis. Então, hoje, as tecnologias, elas se auxiliam também na disseminação da informação, na aproximação dessa informação útil para o produtor rural. Perfeito. Silvia Massurá, chefe-geral, então, da Embrapa Informática Agropecuária. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe. Silvia? Oi, pois não? Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.